Eu vou te mostrar o programa de treinamento do Clube Karatex, a maior e mais completa plataforma de treino online. No Clube Karatex, você pode assistir as aulas no computador, ou no celular. E tem um aplicativo que você pode baixar as aulas para assistir offline, mesmo sem ter internet. E mais, você vai fazer parte dos grupos exclusivos de WhatsApp e Telegram, para tirar dúvidas diretamente comigo, ficar sabendo das novidades e conversar com os demais membros do clube, para trocar experiências e fazer amizades. Presta atenção, que agora eu vou te mostrar os módulos da plataforma. Abre a mão, e vamos. Vamos, vamos. Inspira e expira. E esse é o busca livre para defender o corpo, esquivando e baleando. Tia torção, segurou. Vai fazer a rotação do cunho e esse aqui vai deslocar o cotovelo. Já fez a alavanca aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 E garanto que você também vai aprender Sobre Kihon, Katah, Bunkai e Kumite Mas mais importante não somente isso Junto ao Sensei André Marasquim Eu garanto a você que você também Além disso que é muito importante Você vai aprender sobre a filosofia do Karate As aulas dele vem me ajudando muito Não só no meu condicionamento físico Mas também mental De lá pra cá eu faço parte do clube Onde só adquirir benefícios Porque se não fosse pelo vídeo aula Eu acho que nem tava mais treinando Então você que não conhece ainda Clube Karate X Entra lá que você não vai se arrepender Vem fazer parte com a gente Então venha fazer parte do clube Karate X Eu garanto a você que você não vai se arrepender Espero que tu aproveites bastante E você não tem risco É como na academia Você se matricula e começa a treinar E pra você fazer parte do clube Karate X Por um valor realmente muito baixo Basta você entrar no website www.karatex.com.br E clicar no botão Seja Membro Eu tenho duas frases que sempre me ajudaram muito A chegar onde eu cheguei no Karate A primeira delas é A persistência é o caminho do êxito E a segunda é Se você continuar fazendo o que sempre fez Você vai continuar obtendo os resultados que sempre obteve Se você quiser obter resultados diferentes Se você quiser chegar mais longe Você precisa fazer coisas diferentes E quem sabe O clube Karate X Pode ser a maior oportunidade da sua vida no Karate Então clica no botão e seja membro do clube Karate X Ah, e tem mais Além de todas as aulas do clube Karate X Os alunos recebem acesso gratuito de bônus O curso CUMITÊ X E o curso completo de defesa pessoal Mas essa promoção é por tempo limitado Então clica no botão agora E a gente se vê na aula O curso O curso CUMITÊ X O curso CUMITÊ X